Hoje aqui no Strut Games News A GTA 6 está mais próximo do lançamento do que você imagina Os lançamentos do mês de dezembro A loucura da Sony e da Naughty Dog para o remaster de The Last of Us 2 Na realidade loucura porra nenhuma, ganância mesmo Além disso vou trazer para vocês as promoções da Amazon Então não perde por nada esse vídeo Se você gostar minimamente do assunto, dá o like, se inscreve no canal Ative o sininho das notificações Olha os produtos que eu tenho aqui na Amazon aqui embaixo Que vou cita-los no vídeo E se quiser fazer qualquer contribuição tem meu Pix aqui embaixo também Então sem mais uma relação, vamos lá É pessoal, também sou eu e sou o Strut Games Já começando falando das promoções da Amazon Aqui começando falando de promoções de headsets Tem alguns headsets aqui Interessante, bem legal E aí tem esse aqui, Gamer Headphone Por R$99 É um bom headset Ele está com menos 33% de desconto Um preço muito bom na realidade O preço dele é R$149 Está por R$99 Então corre Porque a Amazon é assim Daqui a pouco eles aparecem com esse preço O primeiro jogo que a gente tem que falar aqui É o Red Dead Redemption 2 Está em oferta em diversas plataformas E vamos falar aqui do Xbox Que está por R$143 A versão de Xbox Que bonita Está em 4K Ela não tem para nova geração Mas é preço mais ou menos básico Mas eu resolvi trazer aqui para o canal Porque é interessante Essa versão de Xbox Isso aqui One Que no caso da retrocompatibilidade Dá para o Xbox One X E S Então muito interessante Isso Lembrando que tudo que eu estou mostrando aqui Vai estar na descrição No primeiro comentário fixado Então não perde seu tempo Falando em Red Dead Redemption 2 Eu vou falar de GTA V Para PS4 Está no preço especial Muito especial Que é R$82 É isso mesmo? Aqui R$82,39 GTA V Premium Edition Com todas as edições Ali do online Etc Então muito legal Vale a pena Dar uma conferida aqui É um preço muito bom O GTA V Daqui a pouco está saindo O GTA VI Vou falar sobre isso no vídeo também Mas é muito legal Saber essa informação Aqui também E muito importante Outro jogo Que está na promoção Que está muito bom O preço é o Sonic Superstars Sonic é um jogo Que muitas vezes fica caro Esse jogo veio bem caro E para PS4 e PS5 Está no mesmo preço Eu vou largar a página Para vocês Tem aqui para Nintendo Switch Que está um pouco mais caro Daí R$269 Já é uma paladinha Mas aqui No Sonic Superstars Nesse precinho aqui Promocional Muito bom Vou aproveitar também Que daqui a pouco Eles tiram esse preço E você perde a chance De jogar esse jogo Maravilhoso De volta às origens Agora uma promoção Boa de PS5 Com o Xbox Versão com Drive Por R$3719 É uma promoção boa Levando em conta Que o PS5 Às vezes está Mais de 4 pau Até 5 pau Dependendo da versão Então Uma versão Interessante Aqui para vocês Olharem E se deliciarem Principalmente Se vocês tiverem dinheiro Para comprar A porra desse console Então não esquece De olhar os meus links Afiliados da Amazon Que estão aqui embaixo Já me ajuda E não paga mais nada Por isso Trailer de GTA 6 Finalmente Está chegando Trailer que será lançado No dia 5 de dezembro Próxima terça-feira Às 11 da manhã No horário De Brasília A expectativa É muito grande E a gente sabe Que a evolução Do GTA É algo Que é Incrível No mundo dos games E que fez com que Tudo ficasse melhor Ainda Muitas coisas Que a gente gosta Até de outros gêneros De mundo aberto A gente tem que Agradecer Esses caras Que fazem isso Da forma Incrível Goste Ou não goste Da franquia Você tem que Realmente Saber Que esses caras Que revolucionaram Essa parada De mundo aberto Desde o início Mas obviamente A gente tem que Tomar cuidado Com esse hype Que pode ser Quanto maior É a expectativa Maior é a queda Então a gente tem que Ficar ligado nisso Levando em conta Que teve jogos Como Cyberpunk 2077 Da empresa CD Projekt Red Que fez The Witcher 3 Por exemplo As pessoas já estavam Achando que ia ser O jogo revolucionário Cyberpunk 2077 Deu um monte De problema agora Só que eles estão Começando a consertar E realmente Nunca vai ficar Do jeito que eles Falaram que iria ser Na época Entre outros Games Da própria Rockstar Aí falhou feio Na trilogia Mesmo Seja A equipe Principal Que tenha sido Feita Eles também Falharam no modo Online Então a gente Não pode confiar 100% Embora a gente Saiba Que eles seriam Muito bons Mas ao mesmo tempo Fazer nas coxas E ganhar muito Dinheiro E ia estar sempre Gente defendendo Essa empresa Porque eles são Bilionários E trilionários E realmente Sabem fazer Muito jogo bom A gente espera Que eles não Decepcionem A gente Dessa vez Está todo mundo Muito ansioso Para essa porra Desse jogo The Last of Us Remaster Chega no dia 19 de janeiro Realmente O The Last of Us 2 Remaster Parece uma loucura Da Sony Da Nolly Dog Na realidade Estão querendo Encher o cu Mais de dinheiro Ainda Que tem algumas Edições de skins E algumas coisas Ali Praticamente Um mercenário Ali Que tem que nem No Resident Evil 4 Que vai poder jogar Com outros personagens Uma coisa bem interessante Umas skins Bizarra ali De astronauta Mas Coisas legais O problema maior É que a gente Tem dinheiro Que não vale nada Então Os 10 dólares Lá fora Aqui vai ser 50 reais Para ter um upgrade Aí E ainda não parece Muitas coisas Na realidade Eles deviam dar de graça Para quem já tem o jogo E é uma pessoa Que não tem E vai lá E paga O valor inteiro Vamos ver Se vai valer A pena mesmo Isso quando o jogo Estiver saindo Lá para o dia 19 de janeiro Fale aqui nos comentários O que você acha Dessa jogada Da Sony Da Naughty Dog Agora os lançamentos Do mês de dezembro Agora o primeiro lançamento É o jogo indie Japones Robococoon Dia 6 De dezembro Sai esse jogo Que é um Survival Horror Veio sinistro Assim Em primeira pessoa E parece Está bem interessante E ao mesmo tempo Macabro Para caralho Esse jogo Vai sair Apenas para PC Já no dia 7 Frontiers of Thandora Talvez o maior Jogo Um dos maiores jogos Dessa lista Que é o primeiro jogo Da Ubisoft Apenas para a nova geração Então E para PC Obviamente É um jogo Que é uma espécie De Far Cry Assim Com aquela skin De Avatar Está bem interessante As imagens O jogo Já foi anunciado Há bastante tempo Atrás E pelas reviews Das pessoas Que jogaram Parece que está Bem interessante Agora resta saber Se esse jogo Vai sair assim Ou vai sair Todo quebrado E no dia 7 E no dia 7 Tudo para ser Tudo para ser Um jogo Quebrado Pelo número De vezes Que está sendo Cancelado Essa merda Que sairá Apenas para a nova geração Paranoid É um suspense De um cara Que perdeu Uma irmã Há mais de 10 anos De repente Ele recebe uma ligação Que tem uma voz Que parece ser Essa irmã dele Aí depois ele vai procurar Essa pessoa Se é mesmo Essa pessoa Que é No caso A irmã dele Enfim É uma história Meio maluca Mas que parece ser Muito legal O gráfico legal Uma direção De arte Interessante Mas sair Só para a nova geração E para o Nintendo Switch Também Esse jogo Sai no dia 15 de dezembro Rogue Master O jogo Brazuca Que está saindo Agora Em estilo Soulslike Uma direção De arte Muito legal Esse game Sairá no dia 1º de dezembro Logo logo E aí pessoal Esse foi o vídeo De hoje Falando das novidades De dezembro Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Muito obrigado Por estar aqui Até agora Não esqueça De dar o like Ativar o sininho Das notificações E olhe meus produtos Que eu tenho Embaixo da Amazon Aqui Se quiser Faça qualquer contribuição Tenho meu Pix Aqui também Nos vemos na próxima Falou Tchau Tchau